Música Tua beleza me leva a orar, eu quero contigo viver, vim para honrar-te, vim para buscar-te, vim para dizer que és teu Deus, és totalmente amável, Deus, és totalmente digno, tão habiloso para mim. Música Vim para honrar-te, vim para buscar-te, vim para dizer que és teu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Vim para honrar-te, vim para buscar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Música 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 Música